Na valente terra nordestina Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi um cangaceiro brasileiro que atuou no nordeste do Brasil, exceto no Piauí e no Maranhão, ficando conhecido como o rei do cangaço, por ser o mais bem sucedido líder cangaceiro da história. Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação. Até os 21 anos de idade, trabalhou como artesão. Era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomuns para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito do seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terras. Virgulino jurou vingança e, junto de mais dois irmãos, passou a integrar o grupo do cangaceiro Sr. Pereira. Em 1922, tornou-se líder do bando então comandado por Sr. Pereira em Pernambuco. No mesmo ano, matou o informante que entregou seu pai à polícia e realizou o maior assalto da história do cangaço àquela altura, contra a baronesa de Água Branca em Alagoas. Além do grupo principal, Lampião tinha o comando de diversos subgrupos paralelos, designando outros cangaceiros à frente. Em 1930, se junta efetivamente a Maria Bonita, na Bahia. No mesmo ano, aparece no jornal The New York Times. Em 1936, seu cotidiano na cartinha é fotografado e filmado por Benjamin Abraham Boto. Essas imagens que vocês estão vendo nesse vídeo. Durante quase 20 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiros, todos a cavalos, e em trajes de couro, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos, típicos da vegetação caatinga. Para proteger o capitão, como Lampião era chamado, e realizar ataques a fazendas e municípios, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existia um contrabando de armas para se adquirir, as mesmas eram, em sua maioria, roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macacos, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam um grupo de Lampião, pulando. Lampião e seu bando atacaram fazendas e cidades em sete estados, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Sua passagem causava terror e indignação nos moradores. Apesar disso, Lampião e seu bando eram frequentemente protegidos por coiteiros, conhecidos como fazendeiros, pequenos sitiantes ou mesmo autoridades locais, que ofereciam abrigo e alimentos aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e sua fuga das forças volantes do Estado. No dia 27 de junho de 1938, o bando acampou na Fazenda Angicos, situada no sertão de Sergipe, esconderijo, tido por Lampião, como de maior segurança. Era noite, chovia. Chovia muito e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães perceberam. Por volta das cinco horas da manhã, no dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar e se prepararam para tomar o café. Quando um cangaceiro deu alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem o extraiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravamente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperada do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Aprenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias. A força volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida, quando foi degolada. O mesmo ocorreu com quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Colchete e Marcela. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapado da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do gangaceiro. Feito isso, salgaram seus troféus de vitória e colocaram em latas de querosene, contendo aguardente e cal. Os corpos mutilados e ensanguentados foram deixados a céu aberto, atraindo urubus. Para evitar a disseminação de doenças, dias depois foi colocada criolina sobre os corpos. Como alguns urubus morreram intoxicados pela criolina, este fato ajudou a difundir a crença de que eles haviam sido envenenados antes do ataque, com alimentos entregues pelo coiteiro traidor. Legenda Adriana Zanotto